Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar, mando embora minha solidão Se você... Aniversário da Rua de Conto e o Caramão já está no ar Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você... Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Carabao Pensas tu quem foi Um abraço a galera lá do Maranhão Que está aqui com a gente Prestigiando o nosso Carabao Família do André Riveros E a filha do homem está na área também Para bater os parabéns Para ela Aniconto Aqui O palio está rolando, meu irmão Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Vinha de mim demais Vinha de mim demais Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Minha filha é grande a parada Grande a tristeza que de noite me acompanha E na cama, Riveros Sozinha na cama E esse quarto Nesse quarto Nesse quarto tão vazio Pai Dega, né? Pensamento E dos momentos E lá fora Tava no vento Carabao Sussurra seu nome Curioso Carabao Uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Que eu quero tanto Segura o homem, meu irmão Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha E aí, Nessa Sozinha na cama Como é que tá o quarto Nesse quarto tão vazio E amigo Nende das carteirinhas está aqui com a gente Alô, Suzy Sosentos Lindos momentos E aí, Potter A Luísa, o limpeza, tá na área Sussurra seu nome Aqui Carabao É o Carabao Onde ele se esconde Rua de caldo Canal no YouTube DJ Máximo O sucesso É consequência De quem tem a competência De fazê-lo DJ Tom Máximo Máximo O showman Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer E aí? A gente amava a jovem guarda E dançava E aí, e aí, e aí, e aí A saia cada vez mais menina Subia a minha tensão Tchachura E numa festa de arroz E eu te dei Eu te dei meu coração Olha o ciúme Ciúme de você ainda tenho Tchachura O céu que eu prometi eu vou te dar E aquele beijo Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar E aí, André Rivera O que me fez te amar E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Na fonte dos seus olhos, quero me banhar Eita caramba! Seu beijo molhado, vou matar minha sede Embala nos seus braços, faça-me sonhar Me leva pro seu colo, pode me eninar E aí? Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa repios Amiza meus cadeiros, tira o meu medo Cumpre sua briga sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer O amor precisa vida ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amamos no sol ou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Do máximo, o homem do alô Ao pôr do sol Eu vou te dizer Aqui Que o nosso amor Não pode morrer Meu amigo Cássio dos Prazeres tá na área Alocação No céu despontarem vão dizer Que a lua Dá uma referência Eu quis pra Referência de todos Aqui você está sempre em primeiro lugar E o sereno E o sereno E o luar será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Carabal! Sem você não sei viver Ohoy! Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar Pra ter um grande amor Pra você me ver Sempre começa numa grande amizade Meu amor, te entreguei E pra ter todo esse amor Ela foi Minha amiga Oi, a tua amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fora Carabal! Carabal, o furioso do Marajó É tão lindo o amor A gente faz, né? E a gente faz É o vale! Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Fico sem viver Tom Máximo só colocando a galera pra adorçar Já já o nosso show Já já muito essa homenagem A ela Ruando e contou E vencer em você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vim de jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Carabal Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim E é pra recordar Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem foco Quando a mulher tá tarada Ela diz assim Quando estou perto de ti Minha vontade é de trocar Minha filha, calma! Eu te amo Eu também te amo Calma, Ana Maria! Eu te quero Eu também te quero Eu também te quero Deixa eu te amar Só um pouquinho Sou um gato novo Por carinho Carente de amor É como eu estou É como eu estou Venha me fazer Filu, filu, por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me fazer Em cima do telhado Debaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Mas depois de umas brigas Tem que rolar Tem que rolar um flashback Não tem? Nosso amor Um caso complicado De se entender Carabaú Que razão Pois as tumbanás Estragam o prazer Balanço pra ela Disse assim Nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos Tanto Meu amigo Ciro da TJ Manda um abraço E o vereador Melo Lá de Marituba Tá aqui com a gente Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Aniversário da nossa amiga Ruane Couto E o Carabaú Tocando, tocando, tocando Daquele jeito Tom Aí DJ Tom Solta Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Tudo nivelado Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Máximo Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Você nunca leva a sério Para Barivaldo Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Tá de Carabaú Nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor e a traição Me deu Foi sempre sem E aí Veneno Uma coisa vou dizer Tem veneno O teu sorriso Eu até Fiquei confuso Máximo Com a história Com a história Que contastei E foi tudo Sem querer Uma coisa vou dizer O caminho Da verdade Deixa um abraço aí Júnior Eletrizante DJ Anderley O caminho Da verdade Jefferson Sem dano De um falso amor Um abraço também Felipe Comissado Toda a galera Do Robson Um abraço aqui Do Tom Máximo Cadê o garoto Jefferson Pop? O caminho Da verdade A fé O imenso Deve as crê O caminho Da verdade A fé Meu parceiro Deve se matar Um abraço Pra você também E a galera Do Mega Robson E hoje Junto com a galera Do Crocodilo Alô Patrícia Dílio Gordo Malumbi Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Clareou por seco Mas Em um momento Pude esquecer Vou Te dar As estrelas Todas do céu Alô Batata Por isso Vai lhe tentar Amor Teu sorriso É sempre O meu prazer Aqui Vai lhe tentar Vai lhe tentar Amor Ah Se te late Mais bela É o teu olhar Um sol Você Tem o dom De iluminar Um Como o sol E a mais bela Luz do luar E eu Vou Levar Flores brancas Pra celebrar Por isso Vale Tentar Amor Eu vi Seus olhos Tristes Uma Lágrima Caiu Não posso Mais Carabao Tenho Que Vou Viajar A noite Vem Caindo Viu Teu Rosto Tão Bonito É Hora De Partir Adeus Mais Brevemente Eu Vou Voltar Ui É Quem Chegou Sozinha Eu Não quero Mais Sofrer Me Dô Alô Parece Um Ima Me Me Deixe Preciso De Você Me Dá Um Pouco De Carinho A Rainha Das Carteirinhas Obrigado Meu amor Pelo Carinho Me Dê Um Pouco De Carinho Onde Onde Foi Que Eu Errei É Muito Cedo Entender Que O Elio Morreu Ouvindo O Som Dos Passarinhos Vou Cantar Pra Você Voltar Eu Voltarei Pra Ficar Contigo Eu Não Demoro Entendo Você Vou Voltar Volte De Lúc Pra Você Eu Voltar Pra Você Eu V Voltar Volt Música Volte Alte Lolare Meu Amor Voltarei Volte Meu Amor Voltarei Volte Legal Meu Amor Voltarei Meu amigo bike, Marcela, amor pra toda vida Acelera, acelerando, 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 vai Cadê a Rony Couto? Rony Couto! Cadê ela? Minha filha, peraí meu filho Minha filha, já pode chorar? Já não quer chorar? Posso tocar essa música aqui pra você? A única música que fez ela chorar foi essa! Jefferson Pomp da Época! Aqui! Anda, veja um olhado, é uma emoção! Não vai embora não, não termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é tudo Talvez num beijo a gente se complete Não sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você? Você fez algo de errado, te peço que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso Eu bato é todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Marivaldo Plamplona mandou avisar que dia 3 de setembro Circuito Furioso aqui Vai ser uma loucura Foi só pra te amar Vai! Vem embora, quer? Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não Máximo Juro não te quero mais Porque me magoou Fora de dia neném Você só usa New Age Que bem quer Que bem quer Como foi nocente me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer Que bem quer Como foi nocente me entregando Ciro da TJ Um abraço Em ser tua mulher Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Eita carabal Puxa essa gata e dança, meu irmão Canal no Youtube Abraça aí o JD Da Cyber Produções Quero te encontrar Vou poder te encontrar O quanto eu te amo As minha paixão Desde o meu primeiro amor Hoje tão feliz Hoje tão feliz estou Quero te encontrar Quero te encontrar E te namorar Bora lembrar esse época Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade é que eu sou O maluquinho por você O jeito todo carinhoso Tão gostoso de tocar Se entrega a paixão Que faz você dançar Máximo O som que faz você dançar Lembrar de alguém Uma paixão De Dê, Ede, Eusso, Ede, Eusso Vão tocar seu coração O som que faz você O trio Melo Que vai doar Onde vai dar esse trio De Dê, Ede, Eusso, Ede, Eusso Vão tocar seu coração Sinta esse amor Vem balançar O som que encanta O Pará O show de som Vai começar Príncipe Negro Vai tocar O sucesso É consequência De quem tem a competência De fazê-lo DJ Tom Máximo O showman da saudade E a gente chega No aniversário Da Rua de Couto E aí papai Me apaixonei Eu sei E agora não Vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor O que você me fez sentir Professor Clóvis Amara Minha irmã Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Aí DJ Tom Solta Vou metralhar seu coração É o Carabal Carabal Como um anjo então Só você pra me tirar Dessa solidão Dessa solidão Te devorei assim Sem vergonha de provar O que nunca senti Vem se entregar pra mim Vem se entregar pra mim Vem se entregar pra mim Que todos meus segredos Vem descobrir Vem descobrir Não quero acordar Nenhumas fantasias a realizar Nenhumas fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa Me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar E te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar Que nunca vai ter fim Enfim E a pronúncia da época De dois mil e cinco Olha nós precisamos Conversar O jeito que está Não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história O mesmo papo Está difícil de acreditar Seus beijos já não têm O mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria O seu desprezo Entenderia Nosso amigo Augusto Filho da Nária Ó meu amor Um abraço pra você aqui do Tô Ó meu amor Ói Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Carambaou Ó meu amor Ó meu amor Ó meu amor Ó meu amor Tá bom Ó meu amor Ó meu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Rodrigo Campos Legenda Adriana Zanotto